A gente pode observar a evolução da Banda de Integração Tá chegando aí Banda de Integração da Bahia Não existe como começar o trabalho que vocês Públicos que até agora estão Campeão da Bahia em 96 E vítima, veterano, foi campeão nacional Em São Paulo em 1994 E vítima de campeão no estado do Paraná em 1995 Na Ponta Grossa Agradecimentos Nosso país falece ao Deus A todos que contribuem direta e diretamente com o nosso sucesso A Ponta Grossa do Peirinho de Jandu Vou saber, estreitarizado com o nosso grupo Ao Conceito Municipal de Simões Filho Parabenizamos a Jandu Sul Pela ajuda e incentiva a futura da doença Ao deputado estadual Oswaldo José de Souza E aí, a Ponta Grossa da Integração na Bahia Vamos receber uma pausa para falar na entregação da Bahia Por favor, abaste-se Para que ninguém se machuque Por favor, pode precisar mais uma vez que vocês se afastam A Ponta Grossa da Integração na Bahia Por favor, pode precisar mais que vocês se afastam E aí, a Ponta Grossa do Peirinho de Jandu Sul E aí, a Ponta Grossa do Peirinho de Jandu Sul E aí, a Ponta Grossa do Peirinho de Jandu Sul E aí, a Ponta Grossa do Peirinho de Jandu Sul Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá Vamos acondir de pé A apresentação da sua pai Que é a graça da Bahia